sentar-se, querido. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, ele vai tratar do Natal, do nascimento de Jesus. Desde o primeiro versículo, e ele vai colocando as histórias referentes ao Natal que vão acontecendo nesse período do nascimento de Jesus em sequência. Ele tenta construir cronologicamente essa sequência. Mas eu queria nessa manhã meditar a partir do verso 25, onde a Palavra de Deus diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo, piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria, o costume da lei, Simeão o tomou dos braços e louvou a Deus, dizendo, Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, Este menino está destinado a causar a queda e o soedimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Esse texto fala de um homem que aguardava uma promessa. A promessa mais antiga de Deus é que um dia viria Jesus a esse mundo. Essa promessa, a primeira vez que ela é anunciada, aparece no livro de Gênesis, no capítulo 3, 15, quando o homem peca, quando Adão e Eva pecam. Deus faz uma promessa, que um dia viria um descendente de uma mulher, que esmagaria com o seu calcanhar a cabeça da serpente, que era Satanás, que havia enganado o homem e a mulher. E que essa serpente morderia o seu calcanhar. Essa é a primeira promessa da Bíblia que fala a respeito da vinda de Jesus. Mas, ao longo da história, Deus foi colocando outras promessas, que nós chamamos de profecias a respeito da vinda do Senhor. E esse homem aqui, chamado Simeão, ele também havia recebido uma promessa. E ele estava lá como aquela pessoa que aguarda ansiosamente o cumprimento da promessa. Eu gosto de olhar para Simeão, porque ele é um daqueles personagens da Bíblia que nós pouco sabemos a seu respeito. somente o que aparece nesse texto que nós lemos é o que a gente pode saber a respeito de Simeão. Por isso, ele deveria ser uma pessoa simples, sem posição social, sem um cargo religioso importante, porque não aparece nada disso nessa descrição. mas cuja história e nome fazem parte das Sagradas Escrituras, porque Deus estava trabalhando e falando com esse homem simples. A Bíblia nos apresenta esse personagem como uma tipificação de todas as pessoas que aguardam de Deus uma promessa. Que receberam de Deus uma palavra e que guardaram em seu coração essa palavra. Que oraram constantemente pelo seu cumprimento e que ficam olhando ao redor para ver como Deus vai cumprir a sua promessa. A promessa que ele havia recebido era a seguinte, está no verso 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. Todo o povo de Israel estava orando pela promessa da vinda de Jesus. E um dia ele estava orando e Deus, de alguma maneira, a Bíblia não diz como, fala para ele, olha, antes de você morrer, você vai conhecer o Cristo. Está nesse tempo. Ele está chegando. Pode ter certeza disso. Antes da sua morte, o Messias de Deus vai se fazer conhecer. A Bíblia não fala quanto tempo ele aguardava essa promessa. Mas eu creio que não era uma promessa recente. Eu acho que essa promessa talvez tivesse acontecido há vários anos atrás. Quem sabe ele tivesse ouvido falar da visão de Zacarias, do anúncio do nascimento de João Batista, das previsões a respeito do Messias, das coisas que tinham acontecido há muitos anos atrás. E talvez ele tivesse sabido de algumas coisas que estavam acontecendo por aqueles dias, mas lá dentro do coração dele ele estava guardando essa promessa. E lá estava Simeão, esperando o cumprimento da promessa. Talvez você esteja aqui como aquele que está esperando o cumprimento de uma promessa de Deus na tua vida. Que é uma palavra de Deus que chegou no teu coração. Alguma manifestação da graça. E a gente fica dizendo, Senhor, quando é que vai ser? De que jeito vai ser? De que maneira vai ser? E assim era a vida de Simeão, nessa expectativa. Eu era pequeno e um dia eu estava na casa da minha tia avó. E me lembro como hoje ela estava penteando os seus cabelos, sentada de frente para o espelho de uma penteadeira. Quase ninguém mais tem penteadeira, né? Mas naquele tempo, né? A pessoa punha lá aquele negócio que punha os pentes, as coisas ali, sentava num banquinho. Ela estava lá penteando o cabelo. Eu estava ali no quarto com ela. Quando ela, penteando o cabelo, me falou assim, Filho, Deus me deu uma promessa. Que antes dele me levar para o céu, ele vai me avisar. E eu me lembro que eu era garoto, eu fiquei pensando assim, achei estranho demais a minha tia avó falar isso, né? E eu comecei a fazer uma série de perguntas. Mas como? De que jeito? Como é que Deus falou? De que jeito falou? Que promessa é essa? Eu não estou entendendo direito. E eu guardei essa palavra, essa cena no meu coração durante muitos anos. todos sabiam, na nossa família, na nossa igreja, que aquela minha tia avó era uma mulher de fé. E que ela era uma pessoa que falava com o Senhor e que o Senhor falava com ela. E os anos se passaram e eu já me tornara pastor. Isso aconteceu quando eu era criança, eu já era pastor e eu me tornei pastor dessa minha tia avó. e um dia essa minha tia avó foi internada em um hospital e teve uma parada cardíaca. E o filho dela era médico, é médico até hoje. E ele estava no quarto quando a minha tia avó teve a parada cardíaca. Então houve aquela mobilização grande do hospital, o pessoal veio com aquelas máquinas e faziam massagem e deram aqueles choques nela para poder voltar. E aí a equipe técnica desistiu para marcar a hora da morte. E ele estava no quarto e bateu aquele desespero de filho como médico. E ele então tirou de lado a equipe médica que estava fazendo e ele mesmo começou a fazer a massagem e colocar aquele umbu para poder ventilar e fazer aquilo. E a equipe médica toda parada, olhando, assistindo aquela cena e tentando dizer para o colega, colega, acabou, não tem mais jeito. Essa cena durou 45 minutos. 45 minutos. Depois de 45 minutos dessa cena, a titia volta a respirar normalmente, o coração começa a bater e ela começa a dizer, vocês não imaginam o que aconteceu. Eu fui para o céu. Eu fui para o céu. E começou a falar das visões do céu. Ninguém aguentava segurar a mulher lá depois de toda aquela cena, porque ela estava contando as suas visões do céu. bom, você pode imaginar o que essa mulher fez. Ela, eu era pastor dela, disse assim, você lembra? Você lembra? Lembra que eu falei para você que Deus ia me avisar quando chegasse a hora? Está chegando. Está chegando. Ele já me levou para o céu, já me mostrou tudo, agora tem algumas coisas para resolver. E eu falei, tia, mas o que você vai fazer, tia? Ela falou assim, pegou um caderninho que ela tinha, onde ela tinha 245 nomes de pessoas por quem ela orava todos os dias pela salvação. Ela era uma mulher de Deus, evangelista, chegou para os filhos dela, chegou para toda a família e disse assim, vocês vão me dar uma festa. mas eu quero a festa. Uma festa maravilhosa num buffet, num clube, porque eu tenho que agradecer a Deus porque Ele cumpriu a promessa que Ele me avisaria. E aí aquela família dizia, não mamãe, não tem nada e para com isso. Quanto você vai dar de dinheiro para a festa? E aí sim ela fez. E sabe quem ela convidou para a festa? Não convidou os filhos, não convidou os netos, convidou os 245 e os filhos é que pagaram a conta. Chegou lá naquela festa de louvor a Deus, ela contou a história desse episódio, das visões do céu e disse assim, olha, eu oro por vocês todos os dias, vocês estão no meu livrinho, mas a partir de hoje eu não sou mais responsável pela vinda de vocês. porque eu quero dizer para vocês que se vocês não aceitarem Jesus, vocês não vão para aquele lugar, vocês vão para um outro lugar. E através disso, muitas pessoas daquela lista receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ela viveu mais alguns anos, ela não morreu imediatamente, mas uma coisa bonita que essa minha tia me ensinou é que os anos que ela continuou a viver ela os viveu como se fosse cada dia o último dia. Mas não o último dia de tristeza esperando a morte, mas o último dia de celebração e de vontade de fazer a obra de Deus. E de uma maneira tão linda aos seus últimos anos em termos de ganhar pessoas para Jesus, foram os maiores mais do que ela ganhou a vida inteira. Porque ela sabia que o Deus da promessa era aquele que agora viria buscá-la e ela tinha que estar preparada a cada dia porque não tinha tempo a perder. Quando eu estava estudando a história de Simeão, essa lembrança veio na minha mente dessa minha tia. E eu fiquei pensando o que é preciso para alguém aguardar promessas de Deus e permitir que essas promessas de Deus se mantenham vivas em nossa alma. E que é preciso, quais são as características espirituais que eu preciso desenvolver para que a gente não perca a esperança e às vezes não perca a própria fé em meio a espera mas que a gente possa desfrutar dessa espera como uma experiência na presença de Deus uma experiência viva uma certeza daquilo que Deus está fazendo na nossa vida porque é isso que Simeão fez a vida toda esperou o cumprimento de uma promessa desfrutou do cumprimento dessa promessa e eu não sei se Deus o levou imediatamente ou não porque a história para aí mas eu creio que no tempo que ele ainda viveu ele não parava de falar da promessa cumprida e dizia para as pessoas você não sabe mas eu sei eu já vi o Messias o Messias já chegou ele já está aqui entre nós esse vai ser o tempo esse vai ser o tempo de Deus quais são as características que eu preciso desenvolver na minha alma para que aquelas promessas de Deus que estão dentro da nossa vida do nosso coração do nosso relacionamento com ele elas não se percam e elas não se esvaziem e que a esperança não desfaleça e que a fé não morra no nosso coração primeira qualidade que eu preciso desenvolver dentro de mim está aqui no verso 25 havia em Jerusalém um homem chamado Simeão que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele a primeira característica espiritual é piedade piedade é uma palavra que nem sempre é entendida às vezes nós pensamos que ela significa apenas o sentimento de compaixão por alguém em sofrimento mas a qualidade espiritual aqui era a capacidade de ser pio ou seja devoto temente a Deus alguém que busque de todo o coração e a todo o tempo o Senhor é fácil entender porque essa é uma qualidade necessária para se aguardar uma promessa de Deus pois a piedade é uma expressão prática da fé a fé ela tem um lado que é aqui dentro da gente íntimo eu crer nas coisas de Deus eu confiar no Todo-Poderoso mas tem alguma coisa que sai da nossa vida que se torna concreta e que é uma expressão prática da fé é quando eu separo tempo para buscar Deus é quando eu converso com Deus é quando eu faço um alinhamento da minha vida cotidiana na presença de Deus porque toda vez que a gente tem uma fé que não é realimentada ela vai sendo desgastada pelas circunstâncias você já viveu um momento que você perdeu a esperança? quantos aqui já viveram um momento que perdeu a esperança? chegou lá aquela situação estava tão feia tão feia que você olhou e disse assim eu acho que não tem jeito mais não é assim? e de repente você tinha uma promessa de Deus e a sua fé entrou em colapso diante da promessa de Deus sabe qual é a única maneira dessa fé não ser desgastada por aquilo que a gente está vendo percebendo ouvindo acontecendo ao nosso redor é quando a gente se realinha em piedade em comunhão com o Todo-Poderoso e aí a gente vai ver a perspectiva de Deus para aquela realidade que está acontecendo está entendendo? e aí Simeão estava dizendo assim para a gente olha eu estou esperando a minha vida toda o cumprimento de uma promessa e eu sei que não vou morrer antes que eu veja o Messias e o que fazia que a cada dia essa esperança se renovasse e essa fé se confirmasse eram os seus encontros pessoais com o Todo-Poderoso que reafirmavam a sua esperança por quê? porque é no meio dessa jornada com Deus que Deus nos dá sinais sinais que confirmam a sua promessa a Bíblia fala por exemplo de Ezequias Ezequias um rei que recebe uma uma palavra muito ruim você já pensou eu não queria receber uma visita dessa se eu tivesse doente chega o profeta o rei está doente e o profeta vai fazer uma visita pastoral para o doente tá e olha só o que o profeta fala para o rei que está doente põe a sua casa em ordem porque você vai morrer quer uma visita pastoral assim? maravilhosa né aí o que acontece Isaías sai Ezequias vira para a parede começa a chorar e clama ao Senhor clama ao Senhor Senhor tenha misericórdia de mim e eu não sei o que ele falou a Bíblia só diz que ele olhou para a parede chorou e clamou ao Senhor Isaías não tinha saído do palácio diz a Bíblia ele estava lá na escadaria quando o Espírito Santo fala para ele volta para lá e diz para Ezequias que eu vi as lágrimas dele e ouvi a sua oração e que ele não vai morrer mais que eu estou acrescentando 15 anos a vida dele e aí volta Isaías e fala para o rei rei tem uma segunda mensagem de Deus para você e aí o rei olha para o Isaías e diz assim escuta aqui ô pastor qual é que vale a primeira ou a segunda e aí Isaías diz assim não é palavra do Senhor não mas qual é que vale a primeira ou a segunda então Isaías diz assim você pode pedir um sinal para Deus que ele vai confirmar que sinal você quer você quer que o relógio de sol adiante 10 graus ele falou não adiantar pode acontecer sei lá uma sombra uma coisa tal etc eu quero que volte 10 graus que o tempo retroceda que o sol recue que coisa louca e aí então o profeta diz assim assim vai acontecer pode ficar olhando pela janela onde tem a escadaria e tem o relógio de sol que você vai ver esses 10 graus voltarem e está lá Isaías e está lá Ezequias e a sombra em vez de ir para frente começa a andar para trás sabe queridos quando a gente está buscando a face de Deus em meio às promessas do Senhor e a gente entra em crise e a gente tem lutas e a gente tem dificuldades mas a gente conserva a piedade a comunhão com Deus o Deus todo poderoso confirma a sua palavra com os seus sinais e de repente a gente está orando e Deus coloca uma revelação uma palavra um fato alguma coisa que está acontecendo na nossa vida que ele diz olha isso aqui é um sinal da minha promessa ela está chegando ela está acontecendo isso não é uma esperança vazia isso não é uma utopia isso é promessa de Deus por isso a fé piedosa ela está sempre realimentando a esperança a cada palavra do Todo Poderoso no nosso coração há promessas que você anseia ouvir de Deus então se você quer ouvir promessas você tem que exercitar a sua piedade porque aquele que busca de Deus a resposta insistentemente diligentemente esse vai ser aquele que vai ouvir promessas e esse vai ser aquele que vai ter essas promessas confirmadas realimentadas pela presença de Deus e pelos sinais do Senhor na sua vida mas se você já recebeu promessa de Deus como Simeão então lembre ao Senhor insistentemente e diligentemente a sua promessa algumas pessoas imaginam que isso é falta de fé mas não isso é um ensino da palavra olha só o que a Bíblia diz em Isaías 62 versos 6 e 7 diz assim nas muralhas de Jerusalém o Senhor colocou vigias que não deverão ficar calados nem de dia nem de noite vocês vigias que fazem com que Deus lembre das suas promessas não descansem nem deixem que Ele descanse até que tenha reconstruído Jerusalém fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro há uma dinâmica que eu não sei explicar não sei já tentei mas eu não consigo há uma dinâmica entre as promessas de Deus e a oração há uma dinâmica entre as promessas de Deus e o intercessor há uma dinâmica entre as promessas de Deus e aquilo que a Bíblia chama de vigias ou atalaias aqueles que ficavam na muralha prestando atenção para ver quando o inimigo chegava ele diz assim olha eu constituí você esse atalai esse vigia para ficar lá na muralha e ficar lembrando as promessas de Deus e lembrando a Deus das suas promessas até que venha o cumprimento de cada uma delas aquele que recebe uma promessa de Deus é aquele que foi convocado pelo Espírito a ser um intercessor e lutar na presença de Deus pela promessa se Deus te deu uma promessa pelo seu filho e ainda não aconteceu não é? continua na muralha e fala com Deus se Deus deu uma promessa sobre a sua casa sobre a sua família Deus o constituiu como esse vigia sobe na muralha fala com Deus relembra a Deus e sabe quando a fé oscilar pode pedir novos sinais para Deus porque Deus é aquele que revela a grandeza da sua graça eu já vi na minha vida vários momentos em que eu achava que eu tinha que perguntar para Deus se eu tinha me enganado se aquela promessa era promessa mesmo se funciona se não funciona várias vezes eu me lembro de uma ocasião durante a presidência da convenção batista brasileira que parecia que nada estava dando certo e eu me lembro que era domingo à noite eu estava deitado na cama do hotel e estava orando e disse assim Deus o Senhor me mandou fazer isso não está dando nada certo amanhã é o último dia que pode acontecer e humanamente falando é impossível não vai dar tempo Senhor está tudo errado eu entendi errado e aí eu estava orando e Deus falou para mim assim ainda não terminou ainda não terminou falei está bom Senhor mas amanhã acaba ainda não terminou no dia seguinte às oito e meia da manhã numa palavra pela ordem quem conhece de regra parlamentar que é uma palavra pela ordem ela entra fora de ordem ela entra fora do lugar ela entra em qualquer tempo há uma proposta que se dava prioridade a um determinado assunto que era o cerne da questão aquela proposta venceu e até às seis da tarde tudo que estava enrolado em três dias de votação foi votado porque ainda não terminou porque Deus está no controle porque as coisas estão acontecendo sabe a gente não consegue manter a fé e talvez chegasse na segunda-feira tão desanimado se não fosse a palavra do domingo à noite dizendo ainda não terminou está entendendo? está entendendo? você é um guardador de promessas então você precisa viver a piedade senão você não vai aguentar se você não estiver na presença de Deus se você não buscar a presença de Deus agora se você está buscando de Deus uma promessa então você tem que ser como aquela viúva na porta do juiz que diligentemente insistentemente está dizendo Senhor eu estou aguardando uma resposta do Senhor para a minha vida e é nesse contexto eu não sei explicar porquê se você me perguntar eu não sei mas eu sei dizer que é nesse contexto que as coisas de Deus acontecem é nessa busca intensa é nesse caminhar para presente nessa entidade nesse compromisso santo com o Todo-Poderoso que as coisas acontecem há uma segunda qualidade eu vou terminar só citando essa qualidade verso 25 diz assim que esse homem Simeão era um homem justo e a minha pergunta era mas qual era a justiça que Simeão vivenciava e aqui a gente vai aprender que aquele que aguarda uma promessa ou aquele que busca uma promessa ele precisa estar piedosamente na presença de Deus mas ele precisa ser também alguém que tenha uma justiça que consista em duas coisas compromisso com a palavra de Deus com os valores revelados na palavra de Deus e uma justiça que revele um temor a Deus reverente submisso e que entenda a grandeza e a santidade de Deus as vezes a gente fala de justiça e a gente fica imaginando que a pessoa tinha que ser perfeito para poder receber uma benção de Deus uma graça de Deus mas quando a palavra de Deus fala dessa justiça ela sabe que todos nós somos imperfeitos tem alguém aqui que não tenha erro tem alguém aqui se você disser que não tem erro nenhum você tem um dos dois problemas ou você é louco ou você é mentiroso não é verdade porque o louco ele não entende a realidade então ele não olha para ele mesmo e o mentiroso ele sabe a realidade mas não confirma a realidade porque todos nós somos pecadores então que tipo de justiça essa justiça que a bíblia fala é um compromisso com a palavra de Deus eu não posso ser alguém que está buscando uma promessa eu não posso ser alguém que está esperando uma promessa se eu não entender o jeito de Deus trabalhar por exemplo se eu estou pedindo uma benção para Deus que Deus na sua sabedoria na sua santidade revelado na sua palavra ele diz olha isso não é benção é ruim é mal é pecado sabe quando ele vai obter essa promessa nunca porque Deus não faz o mal então se eu não tiver essa identidade com os compromissos da palavra de Deus eu posso estar orando e a bíblia diz que Deus não vai ouvir essa oração porque ela não corresponde com a realidade daquilo que é santidade de Deus eu me lembro de uma vez de um senhor que veio falar comigo casado que ele queria saber se era vontade de Deus ele ficar com a mulher dele ou com a amante e queria que Deus desse uma benção para ele ficar com a amante e veio pedir oração para o pastor você já pensou pastor entra em cada fria não é verdade aí eu disse para ele assim ô moço você não entende nada de Deus então porque a palavra de Deus diz que não é assim não é desse jeito que funciona eu não posso fazer essa oração e mesmo que eu faça essa oração Deus não vai atender você está entendendo então o que que é essa justiça esse compromisso com os valores de Deus se tem alguma coisa na tua vida que está em desacordo com o valor de Deus e você está buscando uma promessa de Deus ou você está esperando uma promessa de Deus não vai dar certo não vai funcionar por quê? porque a gente não está vivendo de acordo com a palavra de Deus você pode imaginar por exemplo é que na palavra nós vamos encontrar promessas de Deus que são relativas ou que são promessas condicionais e promessas que são absolutas por exemplo a vinda do Messias é uma promessa absoluta vai acontecer promessa condicional é quando Deus diz para Davi olha não vai faltar ninguém no seu trono se se você continuar e os seus descendentes continuarem me servindo me buscando e adorando essa é uma promessa condicional tem um ser tá e mesmo as promessas absolutas de Deus às vezes elas podem ser retardadas ou antecipadas a palavra de Deus por exemplo diz que uma promessa absoluta de Deus dada ao povo é que ele ia tirar do Egito e colocar na terra prometida Deus não ia mais falhar com essa promessa e então vai Moisés tira o povo do Egito leva pelo deserto em dois anos eles chegam na terra prometida dois anos mas quando era para entrar na terra eles mandaram os espiões os espiões olharam tudo que estava acontecendo viram os gigantes voltaram pegaram os bebezinhos do corte e disseram assim ó Deus o que o Senhor fez conosco nós queríamos continuar sendo escravo do Egito porque o Senhor trouxe os nossos filhinhos para morrerem na mão dos gigantes aqui e aí Josué Calai me dizia assim não Deus já abriu o mar Deus fez cair sair água da rocha Deus mandou o Maná ele vai destruir os gigantes ele é o Senhor ele está à nossa frente e dizia assim é mas olha que o nosso filhinho vai morrer aí Deus disse assim eles não estão entendendo quem eu sou eles não conhecem a minha grandeza a minha verdade a minha justiça então eu vou fazer eles peregrinar em 38 anos mais 38 anos até que surja um povo que creia na minha promessa sabe há promessas que vão demorar mais se eu não aprender a confiar na soberania de Deus na grandeza de Deus há promessas que vão ser impedidas se eu permitir que o pecado me desvie do caminho do Senhor há promessas condicionais que nunca vão acontecer se eu não entender o que Deus tem para a minha vida por que que eu estou dizendo tudo isso é porque Deus tem promessa para a tua vida filho tem coisas tremendas para você Deus quer fazer maravilhas e ele continua fazendo maravilhas no meio da gente mas é preciso que duas coisas estejam dentro de nós muito fortes primeiro é que eu preciso ser um daqueles atalaias um daqueles sentinelas que vão subir na muralha e dizer Senhor estou buscando a promessa ou se eu já recebi eu estou te lembrando da tua promessa segunda coisa é que enquanto a gente está lá na muralha eu tenho que estar comprometido com a palavra com os valores da palavra porque aquele lugar santo é terra santa o guardador das promessas aquele que está perseguindo as promessas tem que entender que ele anda em terra santa todo dia toda hora na presença de Deus se ele não entender isso ele não compreendeu nada de Deus a terra onde você pisa é santa porque Deus anda com você porque te fez alguém para esperar a promessa te fez esse intercessor e aí a gente vai vivendo na presença de Deus nessa comunhão que se manifesta no meu jeitão de viver e aí eu vou me lembrar da minha tia de novo talvez ela nunca tivesse ideia do que aquele dia um garoto de 10 anos 12 anos provavelmente que estava no quarto dela na casa dela passando um dia com ela e ela leva para conversar com ele e pentear o cabelo que ela estava em terra santa para influenciar o meu coração pelo resto da vida e ela nunca podia imaginar que vários anos lá na frente o pastor que ia acompanhar todos esses fatos que eu falei para você era aquele menino que estava no quarto enquanto ela penteava o cabelo e falava da promessa você está entendendo e que podia entender porque que ela faz a festa e não convida o pastor porque ela tinha que ser a pregadora você entendeu queridos hoje de Deus o chama para ser alguém que vai buscar uma promessa de Deus ou se você já recebeu para ser um guardador dessa promessa e aí você vai ter que fazer algumas entregas aí na sua vida a primeira entrega é um compromisso de andar em terra santa senhor me ajuda a viver segundo os valores da tua palavra porque onde eu tiver o senhor vai estar comigo porque o senhor me fez um guardador das tuas promessas está entendendo segundo é uma tamanha intimidade com Deus que possa fazer que onde você pise se torne terra santa porque Deus vai estar lá com você e se você nunca viveu isso querido você precisa de uma experiência com o senhor você precisa experimentar o Deus vivo falando com você se a sua experiência é uma experiência só religiosa talvez você esteja ouvindo e dizendo assim pastor isso parece uma loucura para mim não estou entendendo nada como é que funciona é porque religião não é a mesma coisa do que intimidade com Deus e presença do senhor no coração eu posso praticar todos os ritos de uma religião entrar vazio e sair vazio quantas vezes isso já aconteceu que a gente vai entra vazio e sai vazio mas quando eu sou alguém que experimenta a presença do espírito na vida não importa onde a gente esteja a gente nunca está vazio porque o templo de Deus se torna o coração da gente e a alma da gente hoje eu queria convidar você a ser um cara uma pessoa que vai com fé buscar promessas de Deus e depois continuar sendo aquela pessoa que com fé vai lembrar Deus das suas promessas mas para isso você tem que fazer um pacto com ele de colocar a tua vida na mão dele para que essa piedade se revele essa atitude de busca se mantenha e que haja uma adequação entre essa busca e a realidade da tua vida tem muita gente que fala de Deus mas você olha para ele e diz assim não vejo nada de Deus na vida dessa pessoa esses esses como Simeão são aqueles que falam de Deus mas você vê coisas de Deus na vida deles eu queria convidar hoje para a gente orar aqui para encerrar esse culto pessoas a quem o Espírito Santo está chamando para serem aqueles que vão experimentar essa intimidade com Deus e o voto que você vai fazer é de busca busca buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração e ser-me eis testemunhas Jerusalém Judéia até os confins da terra se Deus estiver falando com seu coração vai saindo do seu lugar agora porque eu quero orar por você você entendeu a palavra a palavra foi para você o Espírito tocou o teu coração você diz olha Deus falou comigo esse negócio é para mim não é para o vizinho não é para mim então vem para cá porque hoje Deus te chama para ser esse guardador de promessas essa pessoa que vai subir e vai aprender coisas de Deus ansiosamente vai estar na presença do Senhor ele vai lutar batalhas que são batalhas espirituais é tremendo isso isso é tremendo isso é tremendo hoje à noite eu vou continuar falando sobre Simeão eu vou falar de outras qualidades espirituais tremendas eu quero falar sobre discernimento espiritual como é que ele reconheceu naquela criança o Messias é um negócio doido né mas vamos estar falando sobre isso porque são coisas que Deus quer dar para a gente hoje mas hoje se Deus está te chamando para isso e você é aquela pessoa que o Espírito está falando hoje olha piedade e justiça piedade e justiça então nós vamos orar juntos Senhor dá-nos piedade e justiça dá-nos piedade e justiça dentro de casa no dia a dia da gente no trabalho onde o Senhor quiser piedade e justiça o Espírito de Deus está falando quando você vem para cá se tem uma família às vezes queridos aquela promessa que a gente está buscando não é para nós não essa é uma coisa que a gente está buscando para a nossa casa para os nossos queridos então pega e vem com a família toda vem com a família toda de gente isso é para nós mas lembra a família toda vai buscar piedade e justiça porque é assim que funciona é assim na presença do Todo-Poderoso na presença do Todo-Poderoso aleluia eu estava orando a Deus falando de algumas promessas e aí a gente tem algumas atitudes práticas né assim senhor olha só bem humano né assim senhor se eu fizer um voto aqui com o senhor e eu fizer um voto de 30 dias assim o senhor vai resolver a minha questão aí Deus falou não 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 porque não é o voto é a vida você está entendendo o que eu estou dizendo eu vou resolver a questão porque eu sou o teu Deus Todo-Poderoso mas piedade e justiça não é uma coisa para a gente viver 30 dias é viver a vida toda porque outras promessas de Deus virão outras situações virão e às vezes a gente fica pensando que são os votos são as campanhas que vão fazer a diferença queridos quem faz a diferença é Jesus na vida da gente e olha eu um pastor estava conversando com Deus fazia campanha Deus não filho eu quero piedade e justiça na tua vida toda está entendendo você entendeu o que eu estou falando isso aqui não é um voto não é uma campanha é um pacto com Deus Senhor obrigado eu vou ser teu atalai eu vou subir lá na torre de vigia vou ficar lá na tua presença essas promessas virão mas o Senhor vai me dar outras porque eu não vou perder a bênção de participar daquilo que o Senhor quer fazer nessa terra concorda com isso agora curva a tua front e você vai falar com Deus tem coisas que são tuas eu não sei quais são então fala com o Senhor mas antes de falar das coisas fala de você Senhor eu vou assumir um compromisso contigo de piedade e justiça de busca e de adequação quero pedir que o Senhor se revele em mim que eu posso ouvir a tua voz que eu possa conhecer o teu poder que o Senhor manifeste a tua graça sobre mim eu sei quem eu sou pecador se eu for olhar para os meus merecimentos estou perdido mas eu quero ser um servo teu uma serva tua aqui nessa terra agora quero orar para você bendito Senhor bendito Senhor santo 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 é o teu nome e as pessoas que vieram atendendo a senhora essa convocação do teu espírito estão aqui por fé estão aqui por esperança estão aqui por uma santa confiança na tua soberania algumas vezes Senhor oscilam outras vezes tropeçam algumas vezes até caem mas eles querem dizer Senhor eu não quero ficar no lugar em que eu estou eu quero aprender a viver na tua presença e a caminhar contigo cada dia e adequar aquilo que o Senhor fala ao meu coração e que o Senhor mostra na tua palavra há uma fé prática que se manifeste nas minhas palavras no meu jeito de viver e nas minhas ações então Senhor nesta hora eu quero te pedir seja o professor particular deles segura na mão deles Senhor e Senhor no meio da caminhada da vida mesmo com as tuas promessas a gente se sente às vezes encruzilhadas tão estranhas então segura na mão desses teus filhos e guia-os guia-os segundo a tua vontade pai bendito que a benção do Senhor que a benção do Senhor na expressão mais ampla dessa palavra acompanhe esses teus filhos agora e sempre porque eles são os teus atalaias os teus vigias nas muralhas da vida e da cidade pra onde e onde o Senhor os colocou é aquilo que nós oramos em nome de Jesus amém e amém